A família Chusina, Flor de Trapiá! Boa noite, Goiânia! A Flor de Trapiá para uma celebração, a vida de Tereza Monteiro da Silva, Dona Teca, uma grande personalidade do sertão pernambucano, que se destacou no meio do universo das aquejadas. Mesmo sendo um universo dominado pelos homens, Dona Teca ganhou destaque e respeito, pois além de fazer seu papel com excelência, foi responsável pela preservação da tradição nordestina. Será um espetáculo que terá homenagem à rainha das aquejadas e deixará o coração do povo nordestino cheio de encanto e de amor. E com você, apresento o nosso espetáculo 2024, Teca, no reino das aquejadas. Boa noite, meu gente! Essa é a sua rádio, Cate Amigo! Hoje à noite, temos um bolo marcado na grande rade deitada machuca. Você é o nosso contato Painha, moinha Acabou de passar na rádio que vou ter uma vaquejada Uma fazenda machuca Mas por acaso você não está querendo ir, né? Lógico, já falei até que eu tinha E ela falou que não Mas que é nova senhora, tereza Pra que você foi inventar? Mas moinha Tia vai também Tem certeza que porque ela vai? Tenho sim Então se ela vai, nós todos vai também Mas tem uma condição Mas meu Deus, e que condição é essa? Vocês, seus irmãos, não podem dar corte Em nenhum rapaz se chamar vocês para dançar Ah, então tá bom, combinado Quadrilha! Junina 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 Com você, os nossos vaqueiros Canta, minha Junina No seu lar, no sertão, no cerrado Lá do império e todo o mato Pega a dívida do roçado Ele quase não sai, quase não tem amigos Ele quase não consegue ficar na cidade Sem medo de olhar Com vocês, as nossas damas Como é, Julina? Canta, minha Julininha E a terra e sangue, dona velha, eu tenho A tradição na caixa preta se escondeu Sempre eu erra, tudo em ti, não me ensina Eu sou só, eu só, eu só eu Sejam todos bem-vindos, até que eu não me faça que te abra Cai do chão, minha Julininha E o soladeiro nordestino do chão E o soladeiro nordestino do chão Eu sou rirava queijara Puxa um gombo de vinho Porque é brincar Ótimo Jair Vamos lá! 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 Eu ouvi sua oração, minha filha. Ai, ai, eu vou desmaiar? Eu tô vendo a santa na minha frente. Você pediu e eu vim para iluminar os caminhos. Diga a eu que o bó está no final do corredor, na passagem molhada. A senhora jura, minha santa. Não tenho nem palavras para agradecer. Não precisa agradecer. Eu também vim lhe dar uma notícia. Qual é a notícia? Você vai ganhar um presente após o seu casamento. Presente? Que presente é esse? Logo, logo você irá descobrir. Qual será que você tem um presente? Lula, Lula, você não vai acreditar. Eu descobri onde o bó está. Oxe, como assim descobriu? Eu tive uma ajuda especial. Então me diga logo onde ele tá. Ele tá no fim do corredor, na passagem molhada. Agora eu não vou conseguir daí a que o bó eles fazem. Eu vou me arrumar logo, pois eu sei que ele vai conseguir pegar esse bó. Quando o claro do céu vai despontando, por detrás das montanhas lá na serra. Abra a porta e cinta o cheiro da terra. No colete do quintal canta o galo. Botar a cela no âmbito do cavalo. E depois de tomar o meu café. Com o carinho, o amor e o café. Vou tocar na minha vida de gato. Sou aquele apaixonado. Por bohão, aquejada e mulher. Sou aquele apaixonado. Por bohão, aquejada e mulher. Cadê aquele bohãozinho? E cadê esse bolo? Eu acho que o Lula não pegou ele não, viu? E você pode dar do medo, o horror A amadação da galera, tá, tá, tá Na vida dela, nenhuma bandeira Tem uma estrela, tem uma esbozada Tá, 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 o chamei com medo Tá, 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 o chamei com medo Tá, 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 o chamei com medo Balançar o ovo no morro Explosão da pia Cadê ele que ainda não voltou? Estou aqui, meu amor De hoje o nosso casário não passa Eu sabia que você ia conseguir, meu amor Eu sabia Agora não tem mais o que fazer Vai ter que casar Meu filho, vai chamar o padre Pereira Pra fazer esse casário logo, antes que eu desista Boa noite, meus filhos A paz do senhor esteja convosco Seu padre, mandei lhe chamar Pra o senhor casar minha filha É nós aqui, seu padre Nós que vai casar Então vamos lá É de livre e espontânea vontade do senhor Lula Aceitar Tereza como sua legítima esposa É sim, meu padre Tereza, é de sua livre e espontânea vontade Aceitar Lula como seu legítimo esposo É sim, seu padre Pelos poderes que a mim foram concedidos Eu declaro vocês casados Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo Amém Posso comer, puxar simbólico a pôr de Trapia Já chegou O momento esperado já começou Essa quadrilha viajou em São João Posso comer, puxar simbólico a pôr no salão Essa quadrilha conquistou meu coração A Trapia é vaquera minha tradição Eu quero ver você dançar Eu quero ver você mexer A Trapia é essa canção É dedicada a você Eu quero ver você dançar Eu quero ver você mexer A Trapia é essa canção É dedicada a você A Trapia é essa canção É dedicada a você Padrinha! Padrinha! A Trapia é a Crapia é agora É vaquera minha tradição É o quê? Você, galope vem, galope vai O mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Nasceu só o raio de ar Por essa força se derruz Eu quero ver a tua lágrima Diante como a luz E tem o meu dia Com as cores do amor Fantasmas e bruxos Recaram pra além E vejo sorrindo palhaços Que sabem chorar E uso essa força do mal Para o bem É esconder Todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa porta por quê? Se importante é viver É esconder Todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa porta por quê? Se importante é viver A boiada passando a poeira e sorriu Vaqueira, boiada, morena, morena, sorriu A boiada passando a poeira e sorriu Vaqueira, boiada, morena, morena, sorriu Toda essa vida é viável Sou canteiro campeão O destino certo é direito Marquejado é minha paixão Já nasci pedestinado Tô cumprindo minha missão No longo do meu trabalho Eu faço por beijar o chá A boiada passando a poeira e sorriu Vaqueira, morena, morena, sorriu A boiada passando a poeira e sorriu Vaqueira, boiada, morena, morena, sorriu A garota do meu trabalho Vou te levar a moreninha Vai ser a tira, morena, 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 sorriu A boiada passando a poeira e sorriu Quando chega no meu rancho Me levou pra camarinha Daí eu vou ser só sei E você vai ser só A boiada passando a poeira e sorriu Vaqueira, morena, 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 sorriu A boiada passando a poeira e sorriu Vaqueira, morena, 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 sorriu A boiada passando a poeira e sorriu A boiada passando a poeira e sorriu Vaqueira, morena, 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 sorriu A garota do meu trabalho Vou te levar a moreninha Vai ser a tira, morena, 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 sorriu A boiada passando a poeira e sorriu A boiada passando a poeira e sorriu Gauda padua padua a poeira volta que chega no meu rancho Me levou pra camarinha Daí eu vou ser só sei E você vai ser só A boiada passando a poeira e sorriu A borrada passando a poeira e sorriu A boiada passando a poeira e sorriu Vaqueira, morena, morena, sorriu A boiada, morena, sorriu A boiada passando a poeira e sorriu Eu vou me agradecer Bem, minha rainha O apresentei em ganhar após o casamento A partir de hoje você ficará conhecida como a rainha dos vaqueiros Sério? Que alegria Vou honrar esse título para o maior bolo Obrigada E assim, Dona Teca se tornou a rainha dos vaqueiros Canta, minha junina Obrigado, Dona Foi um prazer em mim estar aqui Mesmo sendo forte, o coração é um menino Que ama e chora por medo E segue sem destino Desde cedo assim a paixão De ser mapeiro De ser o campeão Nas vaquejadas Sempre fui batalhador Nunca deixo de ser dado e não morrer O seu convencimento Vem bater o teu orgulho Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri